Era uma vez um homem muito rico. Ele teve três filhas. Duas delas eram meninas gananciosas e egoístas, mas a terceira tinha um coração cheio de amor e de bondade. Um dia, o pai recebeu a notícia de que todos os seus navios teriam afundado devido à tempestade. O pobre homem perdeu tudo e ficou apenas com a sua casinha na vila. As duas irmãs eram gananciosas e naturalmente não estavam satisfeitas com esta situação. Todo dia e o dia inteiro elas ficavam reclamando. Todo o trabalho doméstico sobrava para Bela. Depois de um tempo, seu pai ouviu que um dos seus navios perdidos estava no porto. Imediatamente ele começou a se preparar para ir ao porto. E antes de sair, ele pediu às suas filhas. O que devo trazer quando eu voltar, meninas? Vestidos, sapatos, colar, pulseiras. E quanto a você, Bela? O que você quer? Uma rosa já está bom, papai. Seu pai chegou ao porto depois de uma longa viagem, mas as suas coisas não estavam no navio e nem o seu navio estava utilizável. Triste e cansado, ele começou sua viagem de volta para casa. Já era quase noite quando chegou ao bosque. A floresta era escura e fria e estava nevando. Ele cavalgou em seu cavalo por horas e horas na neve. E finalmente, ele viu um castelo com as luzes acesas. Ele entrou esperando que alguém pudesse ajudá-lo. Era um castelo estranho. As luzes estavam acesas por toda a parte. A mesa de jantar estava cheia de comida e havia fogo na chaminé. Mas não havia ninguém à vista. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondia. Por fim, não sendo capaz de esperar mais, ele primeiro comeu um pouco de comida da mesa e então ele dormiu em uma das camas. Quando acordou pela manhã, ele encontrou algumas roupas novas ao lado da cama. Ele desceu as escadas e um bom café da manhã estava esperando por ele na mesa. Este castelo deve pertencer a uma fada ou ela não iria me ajudar. Eu gostaria de poder agradecê-la. Quando ele foi saindo do castelo, notou o jardim de rosas. Eu não poderei conceder os desejos de minhas outras filhas, mas pelo menos eu posso fazer o desejo de Bela acontecer, pensou consigo mesmo. Assim, ele pegou uma rosa. Ele ouviu um rugido alto que tremeu tudo em sua volta. E atrás das árvores surgiu uma besta que parecia um leão, com um olhar malvado. O pai quase desmaiou quando viu a besta. Eu salvei a sua vida. Eu te alimentei. Eu te dei roupas novas. E você está roubando minhas rosas. É assim que você me agradece? O homem ficou de joelhos e suplicou-lhe. Disse que ele queria levar uma das rosas à sua filha. O que você fez não ficará impune. Por favor, me perdoe. Vou lhe perdoar com uma condição. Vá e fale com suas filhas. Se uma delas concordar em viver aqui comigo, eu lhe pouparei a sua vida. O homem montou em seu cavalo e voltou triste a caminho de sua casa. Quando chegou em casa, as duas irmãs gananciosas ouviram a horrível história que seu pai contou e nem ouviram a proposta da besta. Mas Bela não se comportou como suas irmãs. Papai, se você me permitir, eu aceito ir morar com a besta. As duas irmãs imediatamente aceitaram a sua proposta, porque elas achavam que tudo o que aconteceu foi culpa dela. Triste e sem esperança, seu pai pegou Bela e levou-a ao castelo. Quando eles chegaram, tudo estava como antes. A comida estava sobre a mesa e não tinha ninguém por perto. Assim, eles sentaram-se e começaram a comer. A besta apareceu. Bela começou a tremer por causa do medo, porque o animal era tão assustador como seu pai havia dito. A besta perguntou com uma voz suave. Você veio aqui por vontade própria? É... sim. Amanhã, pela manhã, o seu pai irá embora. E nunca mais voltará. Quando Bela acordou de manhã, já sabia que o pai tinha ido embora. Na mesa, ela encontrou um bom café da manhã à sua espera. Ela passeou pelo jardim por um tempo e sentiu-se triste quando olhou para as rosas. Em seguida, ela passeou pelo castelo e viu que uma das portas estava cheia de rosas. Ela abriu a porta e entrou. O quarto foi decorado como ela gostava e estava cheio de livros, flores e instrumentos musicais. Ela pensou que se alguém providenciasse uma sala como essa, não seria nada mal. Então, ela viu um livro. O livro estava escrito em letras douradas. Minha rainha querida, seu desejo é uma ordem. Eu gostaria de poder ver meu pai. Assim que Bela acabou de falar, seu pai apareceu no espelho. Bela ficou tão surpresa. Ver o pai a fez feliz novamente. Naquela noite, Besta apareceu no jantar novamente. Você me deixaria te ver, Bela? Você é o dono daqui. Por que você está me pedindo isso? Não. Este castelo é seu agora. Se você quiser, posso sair imediatamente. Bela ficou muito surpresa com a resposta. Quero te perguntar uma coisa. Você realmente acha que sou feio? No início, ela não sabia o que dizer. Então, ela levantou a cabeça, olhou para Besta e balançou a cabeça dizendo que sim. Você se casaria comigo? Nessa hora, Bela respondeu duramente. Não! Besta ficou triste e deixou Bela sozinha. Besta estava visitando Bela todas as noites no jantar e ele era sempre muito gentil. Os dias se passaram e Bela sentiu como se já estivesse se acostumando com a Besta. Gostaria que ele não fosse tão feio. Dois meses se passaram e agora Bela não estava mais com medo da Besta. Ela até começou a gostar dele. Mas um dia, ela viu no espelho que seu pai estava doente. Ela foi até a Besta e lhe pediu para deixá-la ir para casa porque queria cuidar de seu pai doente. Claro que você pode ir. Mas se você não voltar para mim morrerei de tristeza. Eu volto depois de uma semana. Eu prometo. A Besta deu um anel para Bela. Quando ela colocasse esse anel na cabeceira de sua cama ela adormeceria e acordaria de volta no castelo. Na manhã seguinte ela acordou em sua própria cama na casa de seu pai. Ela correu para ver o seu pai. Quando o pai a viu ficou tão feliz que até se sentiu melhor. À tarde as irmãs de Bela que recentemente tinham se casado vieram visitar o pai. Quando encontraram Bela em casa elas ficaram furiosas com inveja e raiva e elas decidiram pregar uma pequena peça em sua irmã. Vamos! Fique aqui mais uma semana A Besta não virá aqui te matar? As duas irmãs foram até Bela chorando. Disseram que elas não queriam se separar de Bela. Bela prometeu ficar mais uma semana. Pouco tempo depois Bela percebeu que ela tinha perdido a Besta. Um dia ela teve um sonho onde a Besta estava sem vida no chão do jardim do castelo. Ela acordou suando. O que estão fazendo é cruel e muito egoísta. Ela imediatamente tirou o anel e colocou na cabeceira ao lado de sua cama. E ela acordou no castelo do animal na manhã seguinte. Ela procurou pela Besta o dia inteiro mas não encontrou. Ela esperou por horas e horas mas o animal não veio. De repente ela foi correndo para o jardim. Besta estava deitado no chão e sem vida assim como ela viu em seu sonho. Bela correu até ele e o abraçou. O coração do animal ainda estava batendo. Ele finalmente abriu os olhos e falou com dificuldade. Pensei que não fosse voltar. Eu parei de comer e estava pronto para morrer. Mas eu te amo e quero me casar com você. Naquele instante algo mágico aconteceu. De repente o castelo ficou mais brilhante e mais bonito. Bela olhou ao redor sem entender nada. Então ela olhou de volta para a Besta mas onde a Besta feia estava deitada agora havia um novo e belo príncipe. Quando Bela viu o príncipe ela começou a chorar. Quem é você? e para onde a Besta foi? O príncipe se levantou e começou a contar. Eu sou a Besta. Uma bruxa má lançou um feitiço em mim. Ela me transformou em uma Besta feia. Se você não dissesse que queria se casar comigo eu teria que viver como uma Besta para sempre. Quando ouviu isso Bela ficou muito mais feliz. Com seu bom coração ela encontrou o amor verdadeiro. Bela e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. O sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer o sapo não lava o pé não lava porque não quer ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer Mas que chumé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A! A-S-A-P-A-N-L-A-V-A-P-A-N-L-A-V-A-P-A-N-A-C-A A-L-M-A-R-L-A-N-L-A-G-A-N-L-V-P-A-N-E-K-E-M-E-C-S-E-L-A I-S-E-P-N-I-V-P-N-I-V-P-N-I-V-P-N-I-V-P-N-I-Q-E-N I-L-I-V-R-I-L-L-I-L-I-K-N-I-V-P-N-I-V-P-N-I-C-N-I-Q-I-M-I-S-G-S-E-L-I É o-sopou, nenolôvo-po Nolôva po-konô-ko O lo morolo no lo go, no lo fo pop, porco no co, moscoxolo O subo no lovo po, no lovo porco no co O lo morolo no loco, no lovo po, porco no co, moscoxolo Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Dois elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Cinco elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam Foram chamar um amiguinho Sobre a teia de uma aranha Sobre a teia de uma aranha Sobre a teia de uma aranha